Música Conheci uma morena nas campinas de Alapão Isto foi do Tocantins, bem no fundo do sertão Era uma camoclinha tão boa de coração Eu vou ser um soberano, já fui logo conquistando Não foi só triste ano não No dia de quinta-feira, numa noite de verão Ela me chamou pra dentro, já pegou em minha mão Eu já estava atento, como sempre um garanhão Atarracamos o outro, fora da minha nação Quando eu vi já estava entrando a lua no horizonte Eu amei essa morena, não foi só piscando não Quando o sol vinha surgindo, formando aquele caão Eu já estava caçado de tanto amor e paixão É que beijos e carícias em meu rosto as suas mãos Repetimos novamente, com aqueles beijos da frente Não foi só piscando não Eu roubei essa morena com a melhor intenção Sabia ele, o meu cunhado, que é mentido a paletão Em um litro de cachaça, ele me tomou na chão Eu dormi com a morena, não esqueço essa cena Não é só piscando não Não esqueço essa cena, não é só piscando não